Então de pincelar a cabeça, chega nela, lubrifica Então certa, certa, quica, quica, vai Toma cancete, buceta, cancete, buceta, cancete, buceta Eu com a xarequinha, fó novinha, fó safada Trava sua porra, cheia de tesão O tchai, tchai, tchai arrebenta E tu senta com tesão Joga a xareca, tu prende e não solta A novinha, que é bola no tinteira Ai, toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Vai, toma cacete, buceta Olha pra minha cara, não, caralho É boceta, ela xareca dela Pincendo pra eu parar É boceta, ela xareca dela Pincendo pra eu parar Bota tudo xiri, bota no xareca dessa mina Que gosta de sentar Bota tudo xiri, bota no xareca dessa mina Que gosta de sentar Bota tudo xiri, bota no xareca dessa mina Que gosta de sentar DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho E cocorrendo? DJ Peu Peu, 99% vagabundo, não tem jeito Só de pincelar a cabeça, chega nela Lubrifica Só de pincelar a cabeça, chega nela Lubrifica Então seta, seta, quica, quica Vai, toma a buceta Crisando e pincelar a cabeça, chega nela Lubrifica Trava a buceta, na nuncie daúde Que gosta de ressurgir Toma cacete, buceta, cacete, buceta Vai, toma cacete, buceta, cacete, buceta Toma cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Vai, toma cacete buceta, olha pra minha cara, não cara? É baceta, ela xareca dela, pisando pra eu parar Bota tudo tiri, bota tudo xareca dessa mina que gosta de sentar Bota tudo xareca dessa mina que gosta de sentar Bota tudo xareca dessa mina que gosta de sentar Bota tudo xareca dessa mina que gosta de sentar DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho E aí, cocorrente? DJ Piu Piu, 99% vagabundo, não tem jeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, cocorrente?